Como pedir a isenção da taxa de inscrição? Após fazer a sua inscrição, clique em Isenção da taxa de inscrição ou acesse o portal processoseletivo.fsp.edu.br e faça seu login com usuário e senha. Procure o seu processo seletivo e clique em Mais informações. Em seguida, clique em Acompanhar inscrição. Procure o item Isenção da taxa de inscrição e selecione. Anexo histórico escolar para comprovar que estudou o ensino fundamental integralmente em escola pública ou que obteve bolsa integral de estudo em escola privada e preencha os campos de Membro da Família para comprovar que você possui renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Em seguida, clique em Confirmar. Você será encaminhado para o acompanhamento do histórico da sua solicitação. Lembre-se de que os documentos exigidos e o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição são regulamentados pelo edital do processo seletivo.